Música Que animação é essa? Segundo dia, já está pilhado assim, ainda faltam alguns dias pela frente. É o melhor carnaval do mundo, o melhor carnaval do Brasil. O carnaval de Salvador é sempre maravilhoso. E ainda nesse camarote, nesse espaço, é incomparável. Você faz questão de todo ano estar aqui? Faz questão. Eu, Adriel, faço questão de todo ano estar aqui. Amo o carnaval de Salvador, a gente participa, a gente brinca, a gente curte. E ainda com pessoas maravilhosas, com nossos amigos, é a melhor coisa do mundo. Primeira vez que eu venho, estou gostando muito. Carnaval maravilhoso. Correspondeu tudo aquilo que eu imaginava. É um carnaval realmente inexplicável. Tudo que me prometeram aqui é um pouco mais. O carnaval do Rio tem suas qualidades, mas não é o carnaval de Salvador. Salvador é Salvador. Tem essa energia incrível. É realmente um carnaval que não deixa nada a desejar. Segundo dia, o que é que vocês estão curtindo? O que é que vocês poderiam dizer pra gente assim? Segundo dia, carnaval de Salvador. Olha, o primeiro dia foi incrível. O segundo dia está melhor ainda, está começando. E a gente está só esperando que venham os próximos dias. Tem muita coisa ainda pra acontecer. Mais quatro, cinco dias de carnaval. E é isso. Todo dia é uma surpresa. É uma energia muito boa. Muito bom. Não poderia deixar uma oportunidade de estar aí, né? A naval deles, os amigos, a família. É o momento que nós temos de nos unir. E vir fazer uma festa. A festa está muito bonita. Está vendo aí vários estilos passando. Então nós ficamos muito felizes de estar aí hoje, nesse dia especial, rodeado de amigos, participando da naval que nem esse. O que é que mais encanta no carnaval de Salvador? Eu acho que o ritmo talvez seja uma coisa muito especial. Eu vou há muitos anos, há quase mais de 20 anos, eu vou à Avenida do Rio de Janeiro. Mas o ritmo na Bahia não tem lugar nenhum no mundo. E não é só o ritmo aqui, não. É o ritmo na rua, com as pessoas, em todos os lugares. Eu acho que esse ritmo é o que faz o encanto da Bahia. É muito grandioso a nossa festa. Eu acho que temos os melhores produtores de eventos, os melhores artistas, porque você levar cinco horas cantando com repertório, não é para qualquer artista, e montar um camarote. Acho que vocês estão vendo aí a estrutura. Isso aqui, montar uma festa para sete dias é algo surreal. Sempre que eu posso vir, eu venho. É uma energia que é incomparável, né? Esse ano está uma delícia, como todo ano sempre é. Não vai chegar no carnaval, a gente vai ficar na expectativa. Essa emoção já é uma delícia. Agora, o que é que te traz para Salvador e não o carnaval do Rio, o carnaval de São Paulo? Ah, infelizmente eu sou carioca, eu sou do Rio, mas infelizmente o carnaval, a raiz do carnaval é Salvador, não adianta. Eu sou do Rio, o 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 Rio, Legenda Adriana Zanotto